Olá, tudo bem? Fabiano, do Prosa Teológica. Lembrando que o propósito deste canal é sempre nós estarmos fazendo um vídeo, fazendo a indicação de um livro e fazer uma aplicação. E hoje eu gostaria de falar de um livro que eu considero um dos melhores livros que eu já li até hoje e vem muito confirmar aquilo que eu creio. E o livro é... E se Jesus não tivesse nascido? Neste livro, o autor, o doutor James Kennedy, reitor de um seminário ali nos Estados Unidos, ele vai falar sobre o impacto do cristianismo em várias áreas e esferas da sociedade. Primeiramente ele vai falar que quando Cristo vem até a Terra, ele dá valor às pessoas, ele dá valor aos seres humanos, coisa que o ser humano não tinha muito valor. Depois ele vai falar sobre o impacto daquilo que o Senhor nos ensina, o modo de viver, a nossa ética, a nossa compreensão de mundo, como devemos agir diante de tantas e tantas situações. E assim se deu pessoas que lutaram pelo direito civis, de muitas pessoas. A gente pode pegar o exemplo de William Wilford, que lutou pelo direito dos negros. Ele vai falar sobre a importância da educação, teve uma boa base de formação educacional. Ele vai falar sobre pessoas que estudaram medicina para estudar missionários, para ir para vários lugares do mundo, para ensinar o evangelho, mas também para que pudesse cuidar de pessoas que não tinham condições alguma de poder assim pagar para ter a sua melhora de saúde. Ele vai falar sobre a questão do governo, ele vai falar sobre a questão da parte da ciência, ele vai falar sobre a parte da música e da arte, depois ele vai falar sobre alguns exageros, sim, que teve por parte da igreja e não do cristianismo, mas ele vai finalizar falando que aonde, como tem a frase de Doutor Evers, que fala onde não há Deus, tudo é permitido, tudo se pode se fazer. E ele vai mostrar que quando tirou-se o cristianismo, quando Nietzsche disse que Deus está morto, que não precisava-se mais seguir Deus, então isso se tornou algo realmente negativo para o mundo, para a sociedade, e assim foram grandes atrocidades, porque o ser humano deixou de ter o seu valor, e Cristo é aquele que dá valor, dá sentido e dá significado para a vida. Então eu deixo aí você a dica deste livro, e se Jesus não tivesse nascido, fantástico esse livro, é um livro impactante, porque eu penso no cristianismo que ele vai muito mais além do que nós aceitarmos a Cristo, se tornarmos cristãos e ir ao culto aos domingos para cantar, para louvar, para ouvir uma palavra do Senhor, mas é muito mais que isso. O cristianismo tem a resposta, o direcionamento para uma boa sociedade, para um exemplo de família, de pai, de mãe, de filhos, de pais, um grande exemplo para ser como um patrão, como ser um bom funcionário, como ser um professor, como ser alguém na área pública, na área da política, alguém para ser um exemplo na questão da área da medicina, da arte, da música, Então, ou seja, ele nos dá esse direcionamento. Cristo vem nos ensinar e nos mostrar sobre todas as áreas da nossa vida. Então fica a dica, se Jesus não tivesse nascido, seria totalmente diferente o nosso mundo do que nós já o temos assim hoje. Ok? Então aí, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com outros amigos e até a próxima. O que é o seu joinha?